Eu nasci em Curitiba, fiquei aqui até os quatro anos. Como meu pai era carioca, nós fomos para o Rio. Então, toda a minha formação já foi no Rio. Só que depois, mais tarde, eu casei com Curitibano e voltei. Até parece que eu gosto do frio, mas eu amo essa cidade. E a sua formação foi em que área, na área de Artes Plásticas? Na área de Artes Plásticas, eu fiz Belas Artes. Fui aluna do, nas Belas Artes, fui aluna do então considerado o maior pintor vivo do Brasil, que era o Iberê Camargo. Tive aulas também com o Ivan Cepa, que era fantástico, no Museu de Arte Moderna do Rio. E eles me encaminharam super bem. Só que com o Iberê, sem querer, como ele era uma sumidade, eu busquei as cores escuras, porque ele pintava coisas dramáticas. Ele era dramático, ele era uma pessoa com temperamento irracível. Eu não, mas eu não sentia isso. Eu achava que aquilo era o máximo, eu também fazia. Quando o Iberê foi fazer um painel em Geneve, eu fiquei sem nenhum professor, fui com o Ivan Cepa no museu. E o Ivan colocava uma porção de cavaletes, e nós levávamos desenhos em papel A3, ele expunha, e daí ele falava alguma coisa. Os meus, ele nem levantava, ele ficava sentado, eu ponhia tudo, ele não dizia nada, eu tirava tudo. Assim, várias vezes. E daí eu já fui me irritando. Daí um dia eu olhei no espelho e fiz assim, ah, para o Ivan Cepa. E apareceram as minhas amígdalas, a língua de fora. Depois foi moda, isso da boca aberta com a língua, mas na época nunca tinha visto. Eu fiz um grito de brabeza. E daí, claro que isso não era para mostrar, mas aí eu pintei a minha língua, minhas amígdalas, e daí mostrei para os amigos, antes da aula, escondido mostrei, disse assim, aqui para o Ivan Cepa. E daí todo mundo deu risada, eu guardei de novo. Daí, na minha vez, eu disse, eu não tenho nada para mostrar. E um dos amigos pegou a pasta, eu queria morrer de vergonha. Ele foi lá e pôs tudo. E daí o Ivan finalmente levantou da cadeira. Porque ele, para mim, ele não, para alguns, ele nem levantava. Daí ele levantou e disse, agora você entendeu. Aí que eu não entendi nada. E fiquei pensando, você que não entendeu que isso era careta. Não. Aí ele disse, aí eu disse, por quê? Ele disse, porque você é uma menina que usa minissaia, se maquia muito e começou a me descrever. E disse, você é uma menina do seu tempo. E suas cores eram cores tristes, cores escuras, que lembram até o seu mestre, mas não são você. Aí ele me deu o clique e eu entendi. E realmente que, através das cores, a gente fala muito. E eu não estava me expressando através das cores. Eu vi o que eu achava bonito e fazia. Então, claro que o meu era figurativo do Iberê. Era outra coisa, tinha textura. Mas, enfim, daí eu entendi. Daí comecei a fazer. Ele gostou sempre do que eu fazia. E daí surgiu um salão de arte lá no Rio. E eu mandei. Mas eu era muito boba ainda, muito novinha. Então, quando entraram as três obras, e daí, quando voltou, ele disse assim, olha como você assinou. Daí eu disse, Suzy, é como todo mundo me chama. Daí ele disse, não, não sei nem como entrou no salão, como o Salão Nacional. Isso é nome de livrinho de recordação. Não pode assinar. Você tem que pôr nome e sobrenome. Aí ele se juntou com outro artista e ficaram vendo como é que ficava melhor. O meu nome era Suzana Lobo Santos. Lobo da minha mãe, Santos do meu pai. Ele achou que o Santos não ia ter o peso, é muito comum. E daí ele disse, então Lobo, ele que escolheu, vai ser Suzana Lobo, só assina e assim. Em 67, eu casei com o primo, o irmão da minha mãe. Só que ela era a mais velha das primas, ele era o mais moço. Então, ele se formou em engenharia civil. Daí construiu a nossa casa, no terreno que o pai deu. E daí nós casamos. Em 67, eu vim embora. Uns aninhos depois, daí os filhos nasceram. E daí nós achamos que tínhamos que ser sócio do Graciosa. Inclusive, eles já aprenderam a nadar aqui, já tiveram todos os esportes até hoje, que eles praticam aqui. E eu não sou muito de esporte, porque, em geral, o artista é outra cabeça. Então, mas eu sempre achei isso muito importante, muito relevante. Então, os dois já tiveram, inclusive, tem um monte de prêmios. Alessandra, que é a filha mais moça, fez a natação e golfe. E o Rodrigo, Rodrigo Sérgio, é o filho mais velho. Ele também aprendeu a nadar, tirou seus prêmios. e depois ele foi para o tênis, depois para o beach tênis e ficou nisso, né? Área social, eu e meu marido sempre gostamos muito. Então, a gente vinha a todas as festas e jantares e almoços, muitos, muitos. assim, e conhecer todo mundo e até os garçons já sabiam, já foi sempre, fomos tratados assim, muito bem, com muita amizade. Agora, eu fiquei viúva, está fazendo um ano, em abril fez um ano. Então, as festas, eu já dei uma parada. Mas, continuamos vindo almoçar, trago os filhos. Agora, eu já exervei para o Dia das Mães, no domingo anterior, também já viemos almoçar. Às vezes, a gente almoça no golfe, no tênis, muitas vezes. Então, sempre estou por perto. Mas eu acho que essa função de ajudar as pessoas no seu desenvolvimento físico e também intelectual, porque os salões, por exemplo, levam para a parte intelectualizada. Então, eu acho que tudo isso, a biblioteca, faz com que as pessoas procurem o clube e sempre vão procurar. Porque é necessário um lugar de lazer, um lugar que a gente imagina como ali tem coisas gostosas de fazer. Então, a pessoa está cansada cada vez mais, cada vez trabalha mais, faz mais coisas. E o clube é um oásis, é um lugar de descanso, de coisa agradável, de encontro com amigos. Então, acho que isso sempre vai ser. O salão foi o Valdirzinho que resolveu fazer um salão. Valdir Simões de Assis Filho, ele era o diretor cultural do presidente Nelson Rezende. e ele que deu a ideia, não é? E daí ele foi procurar os artistas e me procurou, procurou outros artistas para fazerem parte do júri, para ajudarem a organizar. E assim foi surgindo. Depois, os presidentes que foram, que vieram depois, abraçaram a ideia. Então, depois veio o João Manuel de Oliveira Franco, também continuou com os salões. O João Carlos Ribeiro, que era muito entusiasta dos salões. Depois, o presidente Tobias de Macedo, que continuou também com os salões. e até o último, o dele foi em 2011, depois, em 2012, foi o presidente João Carlos de novo. E daí encerramos os salões. Olha, eu, em geral, era curadora, mas o clube divulgava. Logicamente, todos os artistas queriam participar, porque um salão é sempre uma oportunidade do artista novo, principalmente, aparecer, mostrar a sua cara. Então, as pessoas ficam em polvorose. A gente comenta, principalmente, nos cursos de arte e todo mundo quer participar. E depois, os prêmios também são atrativos. e a festa, em geral, é muito interessante, porque ela acaba reunindo os sócios também, mesmo os que não costumam frequentar, acabam vendo e gostando. Então, é um evento interessante. E eu sempre fiz a curadoria de todos os salões e eu, principalmente, nos dois João Carlos, mas em outros também, eu que escolhia os jurados. Então, eu sempre pensava num crítico de arte, um pintor e um que lidasse com o tridimensional, um escultor, para ficar bem diversificado o júri, para podermos ter um salão bom, assim, bem diversificado. Sempre três. Sempre três. Antes de eu ser a curadora, tinha mais gente, cinco. Inclusive, eu era convidada para ser do júri, estava vendo quantas pessoas, cinco. Depois, quando eu, eu sequei um pouquinho, até pelas despesas do clube e tudo, mas eu achei, assim, três membros e eu fazia curadoria e escolhia os jurados, né? E, e dava meus pitecos também. Foi muito interessante, porque a gente vivenciava todas as obras desde o começo, todas elas. Muitas eu sabia como foram criadas e essas pessoas que eu escolhi são pessoas interessantíssimas. Por exemplo, um deles, o artista Fernando Veloso, que é meu amigo pessoal, inclusive ele, a esposa, eu e o meu marido fomos para a Europa durante 40 anos, todos os anos quase juntos, sempre deu super bem. o João Henrique Amaral, um crítico de arte, uma pessoa interessante também, com a visão ampla, e o Alfie Wiven, que é o escultor, que eu achei que tinha que ter um que lidasse com o tridimensional. E é uma pessoa incrível também. Então, a gente trabalhava, mas se divertia muito, porque eles são pessoas muito interessantes, interessantes, então eram tardes super agradáveis, não tinha briga. Se um preferia aquele para ganhar o prêmio, ele lutava por aquele, o outro, não tinha brigas, coisas, apenas cada um lutava pela sua ideia, e eu daí escolhi o que eu achava que ganhava o debate. Olha, eu acho que a a simples visão das obras de arte, o hábito de vir ao salão que muita gente não tinha, conhecer as obras, conhecer artistas, de repente continuaram aí nas galerias ou em outros salões, porque é uma coisa meio distanciada para quem não tem nenhum vínculo, mas de repente muita gente se entusiasmou e alguns sócios, lógico, participavam também e foi bem interessante. o canto e pra mim são momentos agradáveis, é festa, é alegria, é tudo. e a gente sabe, é tudo. é tudo. é tudo. é tudo. A CIDADE NO BRASIL